Amostra, 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 amostra Tão da palhinha, da calcinha Que os favelado gostam É preta, é verde, vermelho, azul É preta, é verde, vermelho, azul Nossa calcinha é ferrada no cu Nossa calcinha é ferrada Nossa calcinha é ferrada no cu Nossa calcinha é ferrada no cu Nossa calcinha é ferrada no cu Modifica o beat É o Menopil É isso aqui que toda mina se amarra, ela aspira nisso aqui cachorro A bosta, a bosta, a bosta, a bosta Nota falinha da calcinha que os favelado gostam Que os favelado gostam Nota falinha da calcinha que os favelado gostam É preta, é verde, vermelho, azul É preta, é verde, vermelho, azul U, 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 u Boa isso aí o grão U, 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 u Boa essa calcinha ferrada no O, u, 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 u U, 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 u Vai sair cura, vai